Salve, salve rapaziadinha, beleza? Bom dia, um abraço aí, a nós voltando aí por cá Vamos ali em busca de Aranjal Paulista ali, positivo Vamos carregar e voltar pra trás, captar da fumaça, positivo E vocês rapaziada, como é que tá por aí? Bora que bora hein mano, bora que bora, vamos acelerar aí Acelerar aqui, não vamos parar não hein rapaziada Não vamos parar não hein Se você tem um sonho aí ó, porra atrás cara, porra atrás Seus objetivos aí, vem aqui, Deus vai abençoar aí Você vai conquistar aí rapaziada Eu suei pra caralho rapaziada, não vou mentir pra vocês não Suei pra caramba aí, mas graças a Deus e Deus o abençoou aí Vão conseguir comprar meu caminhãozinho aí, muita luta aí Foi isso que eu queria aí, um sonho realizado aí Pouquinho em pouquinho nós vai mexendo na caranguinha Tira a caranguinha qualificado aí, entendeu? Se você tem um sonho aí rapaziada, desista não cara, porra atrás Tudo vai dar certo velho, tudo vai dar certo velho É difícil cara, é velho, se dá muita tapa na cara, vai tomar bastante velho Que nem eu tomei Mas no final aí ó, Deus abençoa aí Vocês vão conquistar seu sonho aí mano, desista não mano, desista não Quanto mais seja difícil cara, porra atrás Que Deus abençoa Beleza? Forte abraço pra todos aí Desculpa aí rapaz, às vezes eu vou fazer uns videozinhos curtinhos aí Mas quando der tempo aí, eu vou fazer uns videozinhos da hora pra vocês aí Beleza? Forte abraço aí Tchau